Fala galera do canal Pochão Pro Corrida, hoje vim trazer uma grande novidade pra vocês que seguem o nosso canal aqui e que tá aí precisando comprar um tênis, precisando comprar um relógio com GPS. Depois da vinheta eu vou te contar essa novidade aí. Solta a vinheta! Fala galera do canal Pochão Pro Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje eu vim contar uma grande novidade pra vocês que eu tô agora sendo um afiliado do Mercado Livre e eu tô vendendo os produtos que eu mostro aqui e ganho uma comissão. E vocês sabem que o Mercado Livre é uma empresa séria. Se você compra produto, se o produto não chegou, o vendedor também não recebe. E também o produto tem que ser do próprio Mercado Livre o que eu tô fazendo de afiliação. E eu quero dizer pra você que pra mim tá sendo um fantástico. Olha, esse tênis aqui mesmo, eu pesquisei ele em várias empresas, vários sites e ele tá acima dos R$290, mas eu encontrei ele, eu tenho aqui, vou deixar aqui um link que fica embaixo dele aqui, de afiliado, pra você comprar ele por R$229. Outro é o Lindy Gravity Flux 2, também vou deixar o link pra vocês comprarem. Lá também vai ter, eu vou ganhar uma comissão. E o mais legal, tá vendo esse relógio aqui? O Amazfit GTR 2, com 5 GB de memória RAM, pra você colocar a sua playlist. E o mais interessante, você pode conectar o fone de ouvido. Eu já fiz com ele, depois eu vou fazer um review pra vocês aqui completo. Que eu fiz um, eu treinei a semana inteira com ele, com o Bluetooth ligado e o fone de ouvido ligado. Não levei celular, no dia que eu levei celular foi pra gravar vídeo, mas no dia eu fiz. Eu fiz 20km com ele e ele durou uma semana, uma semana, esse Amazfit GTR 2. Vou deixar no link aqui embaixo. Também vou deixar outro GTR 2 também, que é com alumínio de titano, super barato. Você vai encontrar aí em outro site aí de 800, 700. E todos esses dois relógios estão abaixo de 600 reais, você vai se apaixonar. Ó, o Lindy, o Lindy Gravity Flux 2, tem todos os tênis da Lindy. E também o Under Arm, que eu digo pra você que é o melhor tênis, com o melhor custo-benefício do mercado. Mas eu vou pedir pra vocês também, ó, se inscreve no canal, aperte-se de notificações duas vezes, deixe seu like ou seu dislike, segue nós no Instagram, Paixão Pou Corrida, segue no Twitter, seja membro do nosso canal e no final desse vídeo, agora você deixa seu comentário falando se você vai comprar, se você vai me ajudar. Então, todos os links deles vão estar aqui embaixo pra você que é meu amigo e tá procurando tênis, sabe que eu tô trazendo tênis aqui, sabe que eu tô trazendo tênis muito bom, vocês vão me ajudar aí. Um abraço e conto com vocês. Até mais!